Ora bem, ora bem, como é que é meus amigos? Está tudo bem convosco? Quando eu comecei a trabalhar, quando saí da universidade, comecei a trabalhar em produção audiovisual. Fazia vídeos institucionais para marcas, para fábricas, cenas de textas, vários tipos de empresas. Fiz algumas coisas de reclames para a televisão e tive até a oportunidade de filmar coisas que acabaram no cinema, que é muito fixe. Trabalhava como freelancer até que resolvi abrir a minha própria empresa. As coisas estavam a correr bem e eu resolvi comprar, finalmente, um brinquedo para mim. Mas claro, claro, eu tive que arranjar uma desculpa para não me sentir mal de comprar um brinquedo muito caro. Que na altura foi muito caro. Custou 500 euros e aquilo que eu comprei foi uma impressora 3D. Qual foi a desculpa que eu dei a mim própria para poder comprar e justificar uma compra de 500 euros? Foi tipo, não, espera, isto não é só um brinquedo. O que é que eu vou fazer com a impressora? Eu vou fazer peças para os meus drones e para a minha GoPro e para tudo o que é equipamento. Não só vou poupar porque não vou ter que comprar estas peças, mas também eu vou vender estas peças. Ponho à venda no eBay, ponho à venda na Etsy, ponho à venda onde for e até vou buscar alguns trocos. E vai compensar. Quem sabe um dia a impressora até se vai pagar a si própria, disse eu. E foi exatamente isso que eu fiz. Comprei uma impressora na altura da BQ chamada Hephaestus, ou lá o que é. Essa marca, penso eu, já não existe. Ou se existe, certamente já não faz as impressoras 3D. E o que é que acontece? Curiosamente, aquilo disparou. Correu bastante bem. E chegou ao ponto que eu tinha não uma, não duas, mas eu tinha 10 impressoras iguais numa sala, sempre a trabalhar 24 horas, porque eu tinha tantas encomendas que eu não conseguia dar vazão. E aquilo cresceu, 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 até que eu comecei a dominar ali aqueles marketplaces e estava a ser muito fixe, quase já nem fazia produção audiovisual de todo. O que é que acontece? Eu comecei a perceber que aquilo que eu gostava, para além de construir cenas e fazer cenas, era também negócios online. Então comecei a pegar naquilo que eu aprendi nesse negócio e movi-me para outras coisas. Tudo aquilo que eu achasse que podia ter sucesso a vender, eu metia-me nisso, não importa qual fosse o produto. Se tinha procura e eu podia dar oferta, siga. Basicamente era essa a regra. Isto tudo para dizer o quê? Foi essencialmente a impressão 3D que me pôs neste caminho, que me levou onde eu estou agora. Não estou a dizer que eu já estou num ponto onde Ferraris e Lamborghinis não é nada disso, mas permitiu-me ser independente, fazer as minhas escolhas, ter os meus negócios, fazer aquilo que eu gosto basicamente. Tudo isto começou com uma impressora 3D. É incrível, mas pensar nisso agora é para casa engraçado. Hoje então, como já devem ter percebido, tenho aqui uma impressora 3D. Opa, aí está. Anda cá. Isso. Aquilo que eu vos posso dizer acerca de impressora 3D, eu sei que alguns de vocês olham. Ah, eu não tenho interesse em construir nada. Ah, eu não quero ter um negócio de fazer cenas. Eu quero ter um negócio de dropshipping. Eu quero a Amazon FBA. Isso é que eu quero. Eu quero não ter que fazer nada. Não quero lá saber de impressoras 3D. Não quero lá saber. Dá-me uns minutos, ok? Deixa-me explicar-te porque é que eu acho que começar com algo deste género, não digo necessariamente impressora 3D, pode ser qualquer coisa, já vais perceber. Porque é que eu acho que isto é muito, muito importante para quem está a começar neste mundo de negócios de e-commerce e cenas assim. Por causa dos vídeos que eu fiz sobre a Amazon, sobre o eBay, sobre essas cenas assim, ainda hoje, apesar dos vídeos já serem antigos, há montes de gente que me contacta diariamente para fazer perguntas porque querem abrir um negócio de dropshipping, querem a Amazon FBA e querem, acima de tudo, negócios que nunca olham para o produto. Não é preciso armazém, não tem produção, não tem packaging, nada. Só tem um computador que manda coisas de um lado para o outro, carrega ali nos botões e tal e faz dinheiro. Isto é o sonho da maioria das pessoas. No entanto, eu já disse várias vezes que eu não sou muito fã nem da Amazon FBA. Para quem não sabe, a Amazon FBA é que tu pegares em produtos que queres vender, envias para os armazéns da Amazon e a Amazon trata de tudo por ti. Portanto, tu não tens que fazer apoio ao cliente, tu não tens que enviar os produtos, tu tens que fazer nada. Tu envias os produtos para a Amazon e cada cliente que comprar os produtos, a Amazon trata de tudo. Criando assim uma espécie de renda passiva porque a Amazon trata tudo por ti e tu ficas em casa a jogar ou whatever e o dinheiro a cair. Pelo menos é a ilusão que se cria à volta disso. Dropshipping é a mesma coisa, certo? São as pessoas que têm uma loja online, que vendem produtos, que na realidade, cada vez que existe uma encomenda, há um sistema automático que vai diretamente ao AliExpress ou assim, mandar vir o produto e mandar para o cliente. E tiras um lucro no meio disso. E lá está, no meio disto, o que as pessoas não querem é sequer ter que ver o produto e ter que se preocupar com nada. O que é que acontece? Se tu começares, como eu comecei, com uma impressora 3D, a criar produtos do zero, a fabricá-los literalmente com esta máquina, a tirar fotografias aos produtos e a criar as listagens online com as tuas fotografias, com o teu texto, com tudo direitinho e pôres online à venda, tu, essencialmente, vais passar por todos os processos que existem na face do planeta deste mundo de negócios no geral. Desde escolher a matéria-prima, a parte de engenharia à volta das máquinas, o processo de fabrico, a otimização do processo de fabrico, o controle de qualidade, às vezes também tem que passar por um processo de algum tipo de manuseamento das coisas, tem que ter algum acabamento ou assim. E antes disso, claro, tem que haver o design de produto, a modulação 3D e, claro, se tivés a sorte e tivés encomendas, tens que passar pelo package, em apoio ao cliente, tens que passar por tudo, tudo, tudo. Pelos vistos, se tu quiseres abrir o McDonald's, é a mesma coisa, ou seja, tu tens que passar por todos os processos, desde grelhar o hambúrguer, atendimento ao cliente, etc, tudo, antes de poderes ter o teu próprio McDonald's. Porquê? Porque assim tens um entendimento muito melhor acerca de todo o negócio. Ou seja, se tu passares pela cena de ter um negócio em que fabricas tu próprias coisas, seja à mão, porque tens um negócio mais artesanato, ou uma coisa de impressão 3D, seja o que for, vai-te obrigar a passar, tal e qual como o exemplo do McDonald's, por todas as fases e a ganhar toda uma apreciação e uma noção acerca de todas estas coisas. Eu acho que, por acidente, porque eu não planeei isso, obviamente, eu acabei por passar um bocadinho de tudo. E toda essa experiência e know-how acabou por me ajudar mesmo muito em negócios que eu fiz no futuro. E esse é o tipo de coisas que tu nunca vais aprender a fazer dropshipping ou assim. Não estou a dizer que não é valioso e que não podes virar um milionário de Lambo e não sei o quê. Claro que podes e há muitas skills que envolvem ser um dropshipper, Amazon FBA e é preciso saber muito de muita coisa. No entanto, eu acho que esta cena em particular me ajudou bastante. Deu-me uma noção que não dava de outra forma. Como é óbvio, a maior parte das pessoas bem-sucedidas não passaram por isto. Ou seja, fazer isto não é essencial para sucesso. No entanto, lá está, eu acho que isto me ajudou bastante a mim. E como me ajudou a mim, se eu vou dar um conselho a alguém fixe, que são vocês, o conselho que eu dou é o melhor que eu tiver e o melhor que eu tenho é basicamente este. A regra é não ter medo de pôr as mãos na massa, ok? Experienciar as coisas. Ok, até agora eu montei isto sem olhar para as instruções. Não há de faltar muito mais. Elas no início são todas iguais, portanto não há muito o que saber. Mas eu para já estou a gostar desta, meu. Está mesmo rígida. Isto aqui está muito engraçado. Estas peças são só para segurar o rolo em cima. Eu pensei que... Eu pensei que faltavam mais coisas. Não. Montar a impressora é só isto mesmo. É só juntar o eixo horizontal com o vertical. E tem os parafusos já pré-postos. É só apertar. Realmente não tem nada que saber. Bora instalar esta cena e experimentar a impressora. Isto foi estranhamente fácil de montar e de configurar, porque ela praticamente se configura a si própria, o que é incrível. Primeiro ponto. Ou ela está torta ou os pés não são... Não sei, mas ela vem com um certificado de não sei o quê. E é muito bom o certificado, porque tu dobras e metes aqui embaixo. Hã? Está novo. Estás a ver aqueles programas de cozinha que eles preparam uma cena qualquer, levam-o através ao forno, mas na realidade já tem um já feito, que é para tu não ficares à espera que aquele fique meia hora no forno. Pronto. É tal e qual... Ela está a começar sozinha. Pera. Pronto. Está a imprimir. Tal e qual com esses programas de cozinha, eu já tenho aqui o que ele está a imprimir já feito aqui atrás. E sim, este aqui é o emoji do cocó, que basicamente é uma forma de cortar bolachas, um chamado cookie cutter. Para tu poderes fazer bolachas em formas de cocó. Quem é que não quer? Para quem não sabe, e fica à dica, cookie cutters é mega nicho online. Há muita gente que vende cookie cutters online, especificamente impressa em 3D, na Etsy. E é grande sucesso. E na minha opinião, não há gente suficiente a vender ainda, que há muita procura e não há assim tanta oferta. Isso é a minha opinião. Vale o que vale. E tudo o que eu fiz para sair esta impressão, que por acaso está com uma qualidade muito fixe, foi... Eu montei a impressora, essa parte vocês viram. Fiz a calibração automática, neste ecrã touch, que por acaso estava em giro. Ela calibrou sozinha. Inseri o filamento tal e qual que me diz aqui para pôr. Usei o meu software de preferência, o chamado Slicer, em que pega nos modelos 3D e converte-os num formato que as impressoras 3D compreendem. O meu favorito é o Simplify 3D. Fui buscar um modelo grátis ao Thingiverse. Saquei, arrastei para o software, carreguei print, guardei nesta pen, meti na impressora, carreguei print e saiu. Este gajo que está aqui. Eu sei que parece muita coisa, mas acreditem que não é. É bastante simples. Algumas das coisas que tornam a impressão 3D difícil, hoje em dia já não é difícil. Tu já não tens que configurar no software todos os settings da impressora, a velocidade em que ele extrai, a retraction... Apá, todas essas janras podes deixar no setting default e não mexer, e nada. Tu instalas o Simplify 3D, ou outro software, segues as instruções que vêm no manual, que é só tipo, dizes qual é o tamanho da impressora que tu tens, e entra. Está feito. Deixas a gajo imprimir e vai sair perfeito. Para além disso, eu estou aqui a falar convosco, o microfone está mesmo aqui à minha frente, ela não incomoda muito, sequer, tipo, faz muito pouco barulho. A maioria das impressoras fazem demasiado barulho, ao ponto de incomodarem. Ou seja, se tiveres uma no quarto enquanto estás a trabalhar, vai estar ali e... É um bocado incomodativo e um bocado irritante. Esta não, por acaso, está aqui mesmo silenciosa. No entanto, e agora vem a parte importante, isto é tudo muito bonito e quanto elas são novas. À medida que vão sofrendo o desgaste, aí é que tu vês se as impressoras são boas ou não. Claro, neste caso eu ainda usei muito pouco isto, por isso não vos posso dizer. No entanto, já detetei que há algumas coisas que são boas e talvez uma coisa que é má. Vamos às coisas boas primeiro. E eu vou ter que parar a impressão, senão não vos vou poder mostrar. Então, opções... Stop. Confirmar. Agora, vamos aqui. Set. Tools. Move. Eixo Z, que é o da altura. Eu quero puxar isto para cima. Ok. Só mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Está bom. Pronto. Repara aqui. Aqui temos o nosso nozzle, certo? É a pontinha onde sai o filamento. À primeira vista, isto parecia uma peça de plástico que tapava a cena toda e pensei... Eipá, pronto. Cada vez que isto entupir e eu quiser trocar o nozzle ou assim, eu vou ter que desmontar esta pecaria toda. Não. O curioso é que isto é só um casaquinho. Se eu puxar... Isto está quente. Precisa ter cuidado. Aí está. Ele tem este casaquinho à volta do nozzle para manter a temperatura. E basta tu puxares para tirar e ele fica aqui exposto. Ou seja, se ela entupir, tu pegas numa chave, tiras aqui o nozzle e metes outro. Está feito. E isto é das coisas mais comuns de acontecer. É ela entupir. Pá, vai acontecendo, não tens hipótese. Em vez de estar ali, há pessoal que vai lá a desentupir, com uma agulha e não sei... É, isso é perder tempo, ao meu ver. Os nozzles são super baratos, custam cêntimos. Cada vez que entope, tiras, metes outro, siga para a próxima. Ou seja, tu queres uma impressora que, a cada vez que entope, que lá está, é frequente, seja muito fácil de tu chegares aqui, tirar e pôr. Porque se tens de desmontar o estruso todo para tu poder chegar aqui e tirar esta bocaria, é uma coisa que tu não queres fazer. Depois, outra coisa que eu gosto bastante, que eu nunca tinha visto numa impressora, pelo menos dentro deste preço, mas lá está, eu já estou um bocado desatualizado, é esta cena que está aqui. Essa peça que está aí, que dá uma luzinha verde, porquê que tem uma luzinha verde? Porque ela detecta que tem filamento a passar por lá. Ou seja, se o filamento acabar, ele vai ficar a vermelho e diz à impressora, olha, o filamento acabou. E mal acaba o filamento cá em cima, ela faz pause. Desta forma, dá-te tempo para tu trocas o filamento e a impressão depois continuar. Isto porque, na vasta maioria dos casos, e nas impressoras, por exemplo, aquelas mais baratas que tem na Amazonas, Ender e assim, elas continuam a imprimir quer que tenham ou não filamento. Ou seja, fica a imprimir ar durante um meio de tempo e tu chegaste lá e só imprimiu isto e depois o resto acabou o filamento. Portanto, ter aqui o sensorzinho de filamento está muito bem pensado. E já agora, para pôr os fecheiros para impressão, não só dá para pôr o cartão microSD, mas também uma pene USB, que obrigado. Há tantas impressoras que não dá para pôr uma penezinha e é tão mais simples. E agora, tanta coisa, qual é que é a parte que eu não gosto? Esta base que está aqui é fixa. Isto não sai de forma nenhuma, está mesmo preso. Ou seja, se tiveres algum problema ou se tiveres uma impressão que está super colada, tu vais ter que andar aqui a fazer força e quem sabe podes danificar a impressora ou descalibrá-la. Isto não é fixe. Por acaso, esta aqui está a sair muito facilmente. Também eu não acabei de imprimir, por isso, é capaz de ser assim a única cena que eu não gosto. De resto, não tenho assim grande razão de queixa, por acaso, está muito fixe. E talvez a minha coisa favorita repara nesta maravilha. Na vasta maioria dos casos, tu tens de calibrar a impressora à mão. Isto é o que é. Garantir que esta base está à direita em relação ao extrusor, que é pelo imprimir certinho. E a forma como tu fazes isto até é simples, mas é um bocado demorada e seca. E vais a level e vamos pôr na primeira posição. E já agora, na maioria delas, tu tens de pôr nas posições todas à mão. Esta também faz isto automático. Depois, tu vais ter que ir a estas roldanas que tem aqui embaixo e garantir que todas estão ao mesmo nível. E este processo, para além de ser uma seca, nunca fica muito preciso. Estás ali à mão a pôr um papel por baixo a ver se ele desliza, mas não fica preso e significa que está a uma boa distância e não sei o quê. Em vez de fazeres isto, tu podes fazer isto. Vens aqui, vens aqui às opções, More, Auto Level. E ele vai fazer todos estes processos sozinha. Estás a ver o sensor ali, ele cada vez que toca, ui, para ali, já cheguei. Ele vai fazer esta calibração em vários pontos por cada linha para garantir que está bem não só nos quatro cantos, mas em toda a base. O que é que se pode pedir mais? Faz sozinho. Não tem que fazer nada. Só o tempo que a gente lá na empresa perdia a andar a calibrar as impressoras todas à mão, vocês não conseguem. Não estão bem a perceber. Isto agora faz sozinho. O que é que uma pessoa pode pedir mais? Eu acho que já estamos num ponto onde podemos dizer que a tecnologia das impressoras 3D já está um bocado mais ao alcance de todos e não só aqueles mais engenhocas estás a ver. Não sei mais o que dizer, gente, exceto que esta impressora está altamente. Se tiveres alguma pergunta, deixem-me comentar aí embaixo. Não esqueces de deixar o like, subscribe, se gostares deste vídeo e se quiseres ver mais vídeos de tecnologia e cenas assim. Um abraço a todos e vemo-nos no próximo.